Vamos olhar essa vitrine aqui, é tudo plástico Cara, na hora do jogo, mais ou menos, a gente já está aqui há umas 5 horas, mais ou menos A mulher não para de olhar a vitrine Fica olhando a vitrine aqui, vendo o que que dá Vamos chegar mais perto, para ver se rola algum clima A mulher estranhou, mas está olhando para o cara Os dois parados aqui olhando a vitrine Sem dizer nada Acho que eu já sei porque ela não quer sair comigo, porque eu não tenho carro Ih, o que que foi? Vou sair fora também Você não sabe olhar a vitrine Só eu que sei